Boa pessoal da Calabana Costa e estamos aqui para mais um vídeo de Far Cry 6 Deixem o likezinho e inscrevam-se no canal Que é muito importante e malta Vamos ter com a Thalia Ali Há o acampamento E vamos ver O que temos Para hoje, não é? Malta, vai ser cegada De certeza absoluta Que hoje É para a cegada Vamos ver, não é? Estamos bem? Bom Ali Então Ah, mas espera Porque esta já é para matá-la, não é? Vamos fazer primeira do Philly, se calhar Então Pois desculpa estar a cortar assim, mas Nossa Ania Vamos tirar ali com o Philly Ah, tenho que encontrar a máquina de baseball, não é? Não sei o que, não sei o que mais Vamos ver Bom, eu vou ter que invadir alguma coisa É que eu acho que sim, não é? Acá tem aqui alguém Não interessa se tiver também Mas ali acho que tem E vamos ter que roubar ali então É É aquela carrinha Por acaso? Hum Está morto Então, Sniperzão Tinha junto cá fora? Nem vi O que é que me está a acertar? Não quero morrer, bro Olha Oh A sério? Morre só, pá Aí o helicóptero, velho Não, o helicóptero, veja Agora você já sabe o que é que funciona, não é? Acho que não é preciso de grande coisa Mostra, mostra-te, mostra-te Oh Está morto Vocês, fujam Olha bem Isto é o meu agora Isto é o meu agora Basta, se chegueis aqui, vale tudo e podes entrar assim? Bom dia Faltas tu, não é? Está feito Pronto Vamos ali Olha velho, o que é que se passou aqui, mano? Ok Apenha aí o máximo que puderes Find a baseball pitching machine Deve estar aqui, não? Certeza Certeza É É É verdade Bom Find a military fighter For Philly Oh, passiam-se Este questão Mete-me em cada uma Olha, passei por cima disto sem querer Mas pronto Pode ser neste ou neste, não é? Eu até ia a este, acabei de longe Vou até este Entro aqui Só por acaso É aqui, não é? É Ainda? Boa, rapaz Agora vens Agora vens para a festa Para de mamar Essas porcarias É É chato Pronto Oh, puto E deu em tudo Menos na ca... Oh, mano A sério, velho Que deu em tudo Menos na porcaria Oh Porque aceita o teu destino Tem noção Tem urânio aqui Algures Pronto Tá feito Airspace cleared Airspace cleared Tá Vou voltar para aquele lado Agora Hum Como é que falhas isso Tem urânio aqui Tem urânio aqui Especialmente Tem urânio aqui Vem Tô safo Morto 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 Onde salto ao capacete Obrigado Bom Isso é bem diferente, não é? Não, é para trás Como é que é para trás, velho? Isso Agora vai conduz pelo chão Se não vais fazer as neiras Corra Peço desculpa pela minha azilhice Mas, mano, já estou aqui há uma hora Uma Hora A tentar meter um avião aqui, velho É grave É... É... Ah... É maravilhoso Héroe É hora de ir para o Filho Mágico Vejo-te de volta no campo Dani, nós pegamos algumas inteligências sobre o José Eu acho que ele está começando a criação Então as coisas vão ficar mais loucas? É o que eu preciso Apenas mantenha a pressão Estou indo para o Montero agora Veja o que posso fazer Tem sempre algo a fazer em uma planta, Dani Obrigado, Lara Mas você é um cidadão como eu Dani, precisamos de volta no campo O que está acontecendo? Precisamos de descobrir os próximos passos Vejo-te logo, espada Então Words like bullets Vamos Já Ter com a Thalia Siga Temos que ir por one on one Com a Maria, não é? Eu quero essa pãe Vamos Vamos Faltamos a Maria Fácil Nós pegamos a sua billboards E a pãe não nem Apenas não No é? No é? Calma Eu estou com o meu sangue E a Marquesa não tem o seu cacete Sim Veja isso Eu vou chamar a sua pãe no meu rosto Marquesa está colocando em um evento de PR Alguma tipo de tour para os jornalistas Ok Se você puder nos passos Eu lhe dar uma performance de uma uma Em frente do mundo Para eles ouvirem a verdade Vamos Marquesa Siga, siga Words like bullets Precisamos então arranjar uns passos Para o evento, não é? Ora melhor que isto impossível Portanto Guerreira Guerreira Há um ponto de corte para as linhas de entrega Pegue-la antes que as coisas sejam boas para nós Obrigado A pressa passa Vamos fazer isso Vamos fazer isso Olá Repórter Benevides Para as passos Ah Essa é a minha peça Dani Tenho uma música foda para aquela pãe Então não se foda Isso é Itália Devemniej Deve morar Deve morar Deve morar Não se foda Não se foda Seja a capability de agustes Eu vou empirar-me, desculpem lá, adeus bros, o que tenho mais que fazer? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cheguei, acionei aqui Bom, vamos lá vir então Em pé de carro Aqui, você é um reporteiro agora, felicidades Oh sim, sou Talia Benevidez, da... Urban Garden? Conhece Curinov Vamos mudar essas roupas Silvia Belboa Garden City Urban Garden Podemos mudar isso? Maria está esperando Bem-vindo, bem-vindo Meu lindo amigo brasileiro Obrigado por viajar tão longe Para aprender sobre o Vivo É para seguir o grupo Hoje, estou honrada e emocionada De compartilhar com vocês o milagre do Vivo Um tratamento de câncer revolucionário Há 13 anos, o brilhante bioquímico Dr. Edgar Reyes Descobriu um composto único para Yara Que lhe diminui o crescimento de câncer Mas é o presidente Antón Castillo O apoio que nos permite produzir Essa droga natural Não sei se você não disse Um tratamento de câncer de câncer Inovamente, a grandeza e a grandeza E a grandeza de câncer E a grandeza de câncer Se me acompanha Nosso tabaco é o mundo-fame do que faz isso tão uníquo, o Dr. Reyes estudou propriedades das plantas. E não quero dizer que ele bebeu muitas cigarras. Ele encontrou um composto que realmente luta a divisão de câncer de câncer. Praticamente, para uma esperança. Aqui, meus amantes. Estão prontos para a próxima parte da nossa aventura de Vivero? Não. O documento descobriu que as plantas de tabaco naturais produzem uma quantidade limitada do composto. Então, o presidente Antón comissou as melhores minas para trabalhar com o Dr. Reyes, para desenvolver um composto natural. PG-240. Praticamente, ele usa a terapia e nutrientes para aumentar a produção do composto. Se você olhar, este tabaco tem grandes leves verdes. Este é do composto. Beleza, não é? Puro, orgânico e exótico. Não? Talvez alguém goste de misturar a planta? Vem, pressa esse botão. É muito divertido. Excelente, um voluntário. O que é isso? Este é o começo do processo de velvírio. Usando o MacKay para avançar os embargos foi considerado bem controverso. Aqueles críticos só queria beneficiar pelo câncer, da morte. Eles nos veem como um trem, então eles tentam nos destruir Ok, mais perto, mais perto, mais intimidade. Eu quero que você me ouvirem Sim Em Centro de Yara, nossos cientistas finais extratam, refazam e empregam o conflito da câncer em tabaco chamado Yaranthine Mas só em Yaranthine, Dr. Reyes acha que Yaranthine é por isso que nossos cigarros são tão lento Delicioso e beneficioso, não? Eu cojo uma cigara por semana e isso me mantém muito forte É verdade Ok, essa é a turma Nossas estações interativas estão disponíveis para você gostar Estão prontos? Me juntem pela porta e na loja de fora para um convite surpreendente Há rumores de que os agricultores expostos ao PG-240 estão realmente desenvolvendo câncer Rumores spread por fãs e credos por idios Não é verdade Sim Sim Ah, certo Hum O que é isso? O que é isso? Eu não pensei que isso iria acontecer. Eu ainda não me lembro de nada antes Ah... 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 É para ir lá pra fora O que vai fazer? O que vai fazer? É o Dr. Reyes Mentira Porra mano Tu não és um bocadinho metido Ou rosto A final da nossa jornada Mas antes de ir Uma surpresa Conhece o Dr. Edgar Reyes O pionista de trás de Viviro Dr. Reyes, muito obrigado por fazer uma vida Ah, muito bem Ok, todo mundo Nenhum com o showroom E algumas das minhas Yara e Roma Esta é uma previsão de todos os produtos de Viviro que estamos desenvolvendo Ok Ok Prontos, agora, hora da ação, não é? Vem agora, Dr. Reyes Nós não queremos estar tarde Nada, não é? Vamos entrar Eu disse a Vídeo de deixar as armas aqui Espero que você esteja prontos para machucar Então, o que agora? Pegue-o assim que vem Nós temos isso Fique no seu pão O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acaba-te Bom dia, começa Começa Vem agora 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 O que é isso? O que está acontecendo? Não, não pegue! Estou apenas um cientista. P***s, saibam! Vamos embora! Verdade Jarens. Bem-vindo! Temos um programa especial para você hoje. Maria Puta Marquesa. Ministro da Cultura. Antônio Antônio. Você é o ex-director! Na Academia Verdade Jarens, não? Onde você fria as leis de pessoas para garantir que eles jogam bem? Como você fez para mim, certo Maria? O que? Não joga mal, p***a! Talia, ela não vale a pena. Você... Você atacou a minha casa. Você colocou o seu fio na minha rede. Qualquer ideia do desespero que eu tive de endurecer por causa da sua desgraçada performance. Eu dei tudo que eu sou para estar aqui. Você acha que você pode tirar isso de mim? Minha Academia foi construída para salvar fãs como você e aquele macho macho que você espalhou. Onde está ela? Você deveria saber se você for jogando com armas. Não deveria ser uma prova de seu trabalho. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Mano, ai a bem, olha esta já foi, hotel paraíso, esperança, vamos lá ver o que é que ele tem a dizer. Alô? Ah, menos um, já vai em dois, muito com cenas. Ah tá. É aí, estresse. Olha, Diego. Eita. Mano. Ah, o puto é menor, zé. Então lhe vai dar whisky? O quê? Era ele a mãe de ele? Ah? Ei, pera! Demasiada informação, Zé! Ei, ei! O que é que a Maria está morta? F***, sim! Bem... Temos esta a seguir, não é? Que provavelmente vai ser uma tentativa falhada de tentar acabar com ela, não é? Portanto, vá, malta! Espero que tenham gostado! Não se esqueçam de deixar o likezinho! Se inscrever no canal! Porque, meus amigos... Que informação dramática, não é? Como já dizia aí um grande sábio! Bom... É isso! Fiquem bem, malta! Espero que tenham gostado! Não se esqueçam de se inscrever no canal! Que ajuda muito! E é isso! Fiquem bem! Até a próxima! Fui! Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau.